E aí galera, estamos de volta Segundo tempo aqui do jogo Entre Gênios e Maranhão Mastro E o Maranhão vai ganhando por 2 a 0 Começou já o segundo tempo Aqui na capital maranhense Uma temperatura de 27 graus Estamos aqui no estádio Rosiana Sarney Levando até você o melhor do nosso esporte amador Aqui da nossa cidade de São Luís Dom Maranhão Quero mandar aqui um grande abraço a todos Vocês aí que começam a curtir a nossa página E ó, se inscrevam no nosso canal do Youtube Compartilhem a nossa transmissão Você é o nosso ouvinte e telespectador mais que especial Estamos também na Rádio Espaço MFM A melhor rádio web do Brasil O espaço aqui é seu E nós estamos também comandando Muito bem, o Maranhão já está vencendo por 2 a 0 Aí saiu o grande Samir Maranhão vencendo por 2 a 0 A equipe do Gênios Primeiro jogo, o Sampaio venceu por 3 a 2 A equipe A equipe do Proalco E nós aqui estamos levando o melhor do nosso esporte Para todos vocês que fazem Nos acompanham Nos acompanham O primeiro jogo, o Maranhão venceu a equipe do Flaneuto por 2 a 1 Um jogo onde a equipe Naquele momento ali Teve muita dificuldade para vencer o Flaneuto Mas nesse jogo aqui, diante do Gênio A equipe vai vencendo por 2 a 0 Valeu galera, é isso aí Quero mandar aqui um grande abraço a toda essa galera que está nos acompanhando A todos vocês que curtem aqui As nossas transmissões As motoristas, cobradores Toda essa galera toda aí que está nos acompanhando Olha aí Essa aí é a grande Dejane, grande assistente Está aqui também acompanhando Pegando esse sol quente Falando em assistente Naquela final de campeonato lá da Vila Luizão A Rose deu um show de assistência Os dois jogos em que ela foi assistente Inclusive o jogo mais complicado Se vocês olharem nas imagens lá Quando ela anulou 2 gols E olha só de quem né Principalmente do time que precisava de um empate Mas ela soube com categoria Com muita Com muito profissionalismo Com muita seriedade Não deu atenção para a torcida Realmente está de parabéns A assistente Roseane naquele jogo Na final da Copa Inverno lá da Vila Luizão Onde a equipe Onde a equipe do Olho d'Água foi o grande campeão Um jogo Bem equilibrado mesmo Um jogo de 6 gols Para então ir para uma penalidade Onde a equipe do Olho d'Água Venceu pelo placar de 4 tempos a 1 Está de parabéns A assistente Roseane Deu show lá Agora que também Duas assistentes importantes Estão se apresentando Nessa rodada Onde tem a equipe aqui Do Sampaio E também Do Gênios Equipe do Gênios E Marco Santana Grande abraço para você Que está nos acionando Compartilha aí A nossa transmissão Grande abraço Aí é o grande Samir Samir aí que comanda também A equipe do Cavalo Marinho Ele está aqui Dando uma força Dando uma força Olha para o time do Maranhão Atlético Clube Como ele falou Em uma entrevista aí No meio de grandes craques É para fora Olha Esse é É assistente Está um sol Olha está 27 graus Aqui a temperatura O solzão aqui está Carticando galera E vocês estão Acompanhando Valeu Marco Santana Grande abraço para você Obrigado por estar nos acionando Árbitro aí É o grande Deusimar Deusimar Souza Ele Está aqui Como ele disse Revivendo Grandes momentos Grandes feras Do nosso futebol O time do Maranhão Hoje Veio praticamente Dois times A galera todinha Veio Veio para esse jogo Vamos ver aqui O time do Sampaio O time do Sampaio Venceu Proalco por 3 a 2 E o Maranhão Vai vencendo aqui Do Gênio Pelo placar De 2 a 0 Tranquilo aí O goleiro aí Do Gênios Defendendo Aê Marco Santana Grande abraço Bom dia para ti Compartilha aí A nossa transmissão Leve para você Todos os seus amigos Melhor do nosso esporte Aqui de São Luís do Maranhão Estádio Rosiano Sarney Estamos tendo aí O apoio do comercial Santo Antônio Tudo em Gênios Alimentiça Ali ao lado do Estádio Moreirão Falando em Estádio Moreirão Hoje também Está tendo jogo lá Porque segundo o Santana Me falou de que O estádio está Ficou impossibilidade Em função das chuvas Que caíram Nesses últimos dias Agora a chuva Dizendo eles Que charcolar o campo O campo ficou Sem condição de jogo Muito bem Olha o time aí Do time do Maranhão No ataque Já sinto também Que deu uma entrevista aqui Falou que o time do Maranhão Tem Rapaz Esse cara perdeu um gol ali Quem perdeu Esses caras Ficam julgados Quando se perde um gol Desse Olha Essa é a grande assistente Acompanhando Vamos lá galera Continua aqui A nossa transmissão O time do Maranhão Tipo do Gênio Agora com a Posta bola Muito bem Deus e Maçosa Está pitando o jogo Grande árbitro Tem uma história bonita Na arbitragem do nosso futebol Esse é o grande Samir Também Olha o grande Samir Esse aí é Wilson Santos Oh meu querido Um grande abraço Ó tamo junto E com o pai Não vai ficar zangado comigo Por causa que eu Falei umas coisas aí não Sabe Nós somos nós Fique tranquilo O Assis Araújo Sabe muito bem O que O que relata O Assis Araújo Sabe muito bem O que fala Viu meu querido Então Wilson Santos Grande abraço Vai ficar zangado Comigo também Né meu amigo Você está Zangando com quase todo mundo Você não se zangou Com a Com a Com a Dijane não Né É isso aí Wilson Estou esperando uma resposta sua Você sabe que Todo aquele comentário Que fiz Foi E é necessário fazer E vou fazer mais Não vou dar atenção Para nenhum tipo de crítica Primeiro porque A determinação Nossa Minha Principalmente Que comanda e dirija a rádio É assim Quando eu me firo A questões de matérias repetidas Até falei Até falei Para o meu nome Amigo Senegal Também Que faço parte E assim nós vamos levar Vamos junto E eu vou me preparar Para ir no anil Viu Prepara aí Que eu estou chegando no anil Estou chegando já no anil Viu Chegando no anil Para acompanhar Não Não O Assis Está aposentado de bola O Assis Só vai jogar no campeonato Oitentão Se tiver Ele joga Muito bem Vamos lá Wilson Santo Grande abraço Meu querido Continuamos aí Com as nossas matérias Boas Nossas Nossas vozes aí Do nosso futebol Tamo junto Grande abraço A meu amigo Hélio Domingos Grande arbitragem Também fez na final Da Copa Inverno Lá da Vila Luizão O time do Maranhão Gol do Maranhão Golaço Muniz Grande abraço Aí Muniz Participa aí também Aqui dos nossos comentários Aqui na nossa Espaço MFM Na nossa página Também do Do nosso Facebook Ao vivo para vocês Mais um gol do Maranhão Três Ah o Maranhão vai matar Esse jogo aqui Não marca mais gol Acho que talvez Em respeito Os craques Que tem aqui Grande Muniz Wilson Santos Grande abraço Para vocês aí Que estão curtindo a gente Compartilha aí A nossa transmissão E eu vou estar no Anil Viu Me aguarde aí Que eu vou para o Anil Só na próxima semana Tamo no Anil E lembrando Que sábado Vai ter a grande final Lá da Copa Inverno Master da Vila Luizão Vai ter a final Da Copa Master Lá da Vila Luizão Grande abraço A Luiz Carlos Todos vocês Que estão curtindo Aqui a gente Alô meu amigo Fernando Flores Grande motorista De ônibus Serpa Grande Serpa Toda essa galera aí Que faz o nosso esporte Quero mandar também Um grande abraço A meu amigo Júnior Bola Olha Júnior Bola Teve no Acompanhando lá A equipe do River Lá no Santo Antônio Grande abraço Meu querido Olha Eu sou a César Araújo Levo até você O melhor do nosso esporte Esse aí O grande carecone Também Pertencente aqui Futebol É o grande carecone Presente aqui É o Sampaio vai me sentindo Por 3x0 Quem falou o gol do Sampaio? Não eu não acompanhei Ah você acompanhou Esse que marcou agora Quem foi você não viu Também Ah o Iutinho Ah tá Olha galera Fui informado aqui Que o Iutinho fez o terceiro gol Valeu Grande abraço a todos vocês Wilson Santos Ao meu amigo Muniz Ao meu amigo Alteu Ao grande Serpa Fernando Flores Ao Dalton Alô A todos vocês aí Que estão curtindo aqui a gente Olha meu Golaço Viu Terceiro O quarto gol Aí do time do Sampaio Do Maranhão Ah Assim tá fácil Ó Vamos lá A próxima rodada A próxima rodada aqui do Rosiana Vai ter No dia 4 de agosto 19 de abril Maranhão Sampaio e Globo Azul O Sampaio e Globo Azul Olha só Que jogaço de bola Esse tem ferro Esse aí E o Globo Azul Vem com força total Vai relembrar aí O Bi E o Tri campeonato lá Sampaio venceu uma Globo Azul venceu a outra Sampaio venceu uma Globo Azul venceu a outra E agora Quem vai tirar Quem vai vencer Pra pegar o Tri Muito bem galera Eu sou o Assis Araúdo Estou levando até você O melhor do nosso esporte Aqui da cidade operária Globo Azul Maranhão Atlético Clube Master E gênios Estão nesse momento Aqui se defrontando Fechando aqui A Fechando A segunda rodada Do campeonato Cinquentão Ao time do Maranhão Atlético Clube Que vai vencendo Por 4 a 0 Esse aí é o grande É o Samir né Não 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 é a Samir não O Samir tá O Samir tá com a camisa De número 23 Samir que é o O dono aí Do time do Do Cavalo Marinho Falando em Cavalo Marinho Eu quero mandar um grande Braço ao meu amigo Abreu lá do Veterano lá do Araçagi Que aliás Viu 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 Abreu Vou te dar só Só uma alerta aqui Tá O Samir já disse Que quer enfrentar Esse time do Do Master do Araçagi Que disse que está Imbatível Mas o Cavalo Marinho Também tá Então são duas Forças aí Do Amador Em jogo de amistoso O Abreu já me disse Que vai participar Do campeonato Lá do Lá do Araçagi Meu amigo Pedrão Um grande abraço Olha o Tinho aí O Tinho Grande craque aqui Do Maranhão Atlético Clube Esse aí Jogou bola Aqui no Maranhão Jogou bola Fez festa O que vai participar E aí 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 o cara quando saiu ia tentar falar com ele aqui mas ele alô eu tô aqui no Haseana tá de cima dele tá então tô indo já vou já já então tá bom tá muito bem galera é isso aí vou acompanhar daqui o jogo e eu volto já ok bacana